Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas. Gente, eu confesso pra vocês que cada vez que eu entro lá no Teco Teco, eu fico um pouco triste. Porque muitos desses canais que estão fazendo sucesso por lá, muita gente está indo embora, né? Muita gente está morrendo. É complicado. Então, o que aconteceu? No dia 16, a Tatiel, gente, ela é uma farmacêutica, né? Mas ela é especializada em estética. Ela tem um canal lá no Teco Teco, por sinal, muito conhecido, né? Confesso pra vocês que eu gostava demais do canal dela, porque ela falava em estética, falava em pele. E eu amo, gente, conheci, é... Aprender, sabe? Pra me usar no meu dia a dia. Apesar da minha pele ser boa, né? Modéstia à parte. E eu sempre, achei ela sempre uma pessoa muito carismática. E entrando ontem à noite por lá, aí me veio a notificação que a Tatiele, né? Que ela se rotulava como doutora Tatiele, mas só que ela é farmacêutica, gente. Ela era farmacêutica. Me veio a notícia, né? No meu freio, é que ela e o filho dela tinham falecido em um acidente. Eles vinham em uma caminhonete e colidiram com um caminhão. E, infelizmente, mãe e filho vieram a óbito. E eu fiquei extremamente triste, gente. Ela é uma moça jovem, 34 anos. O filho tinha 8 anos de idade. E eu confesso pra vocês que me pegou de surpresa, né? Espero que Deus tenha recebido a espiritualidade. Recebam eles em um bom lugar. Que Deus, na sua infinita misericórdia, acolha, ampare a família que ficou aqui, né? Que ficou aqui na Terra. E que é uma... Nossa, gente. A Tatiele era uma menina carismática, sabe? É uma... Ah, eu fico até sem palavras pra falar a verdade. Que depois que eu conheci o Teco Teco, gente, eu sempre tô por lá. Que, por sinal, eu tenho um canal lá também. E eu gosto muito. São vídeos rápidos, sabe? Objetivos. E sempre eu tô por lá. E quando foi ontem, me deparei com a notícia que a Tatiele tinha falecido, né? Como eu falei, gente, o perfil dela tá com o doutora Tatiele Martins, tá bom? Lembrando, gente, que eu achei até ontem Eu achei que ela era doutora, né? Mas, na verdade, ela não é. Ela é farmacêutica. Mas é complicado, gente, né? Mas a pessoa tem que se acostumar porque todos nós estamos aqui de passagem. Mas ninguém quer ir. Ninguém quer ir, gente. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo do desencarno. Mas eu espero que eu dure muitos anos aqui na Terra ainda, né? Mesmo a gente conhecendo a espiritualidade, a gente gosta de viver. A gente gosta da vida. E sempre quando você... Vou dar uma dica, gente. Eu não gosto de falar de espiritualidade aqui. Mas eu vou dar uma dica, tá? Sempre quando você sai de casa, gente, reza pro teu anjo de guarda. Peça proteção a Deus. Que Deus te acompanhe. Que nada te aconteça. Isso, gente, é muito bom. Muito bom por quê? Porque fortalece o seu anjo de guarda. Pois é isso, gente. Notícia muito triste, né? Faleceu ela e o filho dela. Uma criança. É muito desesperador pra família, né? A pessoa sai de casa bem e só recebe a notícia. Ai, meu Deus, né? Que Deus conforte o coração de todo mundo. Que Deus conforte o coração da família, né? Gente, eu não sei nem o que falar. Eu fico até sem palavras, sabe? Porque é uma pessoa que a gente acompanhava, né? Não todos os dias, mas duas vezes, três vezes na semana. Eu ia no canal dela, ver se tinha alguma novidade. Ela ensinava umas águas, sabe? Pra pessoa fazer, pra limpar a pele, pra limpar o organismo. E era muito legal, né? Gente, eu vou terminando aqui. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E Deus nos livre de todo o mal. Repreenda, né, gente? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.